Olá, seja bem-vindo ao curso de Lifestyle Medicine. Me chamo Liane, sou médica nutróloga, fiz nutologia na USP em Ribeirão Preto, tirei o título de especialista na Associação Brasileira de Nutrologia e sobre o Lifestyle Medicine, desde 2016 eu faço curso de extensão pela Harvard Medical School e o intuito desse curso é falar um pouco sobre essa disciplina tão maravilhosa que é relativamente nova comparada a outras relacionadas aos profissionais de saúde, a formação dos profissionais de saúde. Os objetivos dessa aula e das outras, que são vários tópicos que vão ser abordados, é abordar o Lifestyle Medicine e as formas de atuação como você, profissional de saúde, pode detectar itens que podem modificar no estilo de vida do paciente e como realizar isso, porque a maior dificuldade não é só a detecção, mas sim fazer com que o paciente tenha adesão nas mudanças necessárias para que tenha uma qualidade de vida. Melhor, envolve equipe multi, apesar de ter o nome medicine, ficar uma sugestão que está relacionada à medicina, é muito pelo contrário. Considerando que o estilo de vida aborda tanto a parte da saúde, que os profissionais de saúde têm que atuar, mas também a parte externa, envolvendo a sociedade como um todo, essa disciplina envolve a formação de leigos e não leigos em relação à formação da saúde. E o intuito é envolver todo mundo, porque a partir de uma mudança da sociedade é que a gente vai conseguir melhorar a saúde do indivíduo como um todo. E, mais do que isso, como que você auxilia o paciente? O conteúdo da aula vai passar desde base de conhecimentos, como surgiu e qual é o alicerce da medicina do estilo de vida, passando por evidência científica, super importante. A base é sempre guiada pela evidência científica. E sempre guiada em grandes estudos, em que eles avaliam quais instituições fizeram, qual o ENE avaliado. Por quê? Para não tornar uma coisa muito subjetiva, muito solta. Sempre pensar que, por mais que a ciência se modifique o tempo inteiro, é importante ter essa parte crítica de eu ler um artigo, ou estudar determinado item, se realmente tem um embasamento confiável àquela informação que você está adquirindo. E as ferramentas para conhecimento da área. O roteiro vai envolver a introdução, que é essa parte que você está assistindo agora. Depois eu vou passar por evidências científicas, sono parte 1 e 2, estresse, controle do estresse, atuação tanto no SUS quanto no privado, e finalizando com o caso clínico de nutrição e síndrome metabólica. Esse caso clínico, especificamente, foi um caso que eu retirei de um dos cursos da Harvard. E é uma forma diferente que eles abordam o caso clínico. Porque, à medida que vai falando do caso, ao invés de falar o caso como um todo e depois resolver, eles vão já explicando cada parte de acordo com teoria quanto prática, como aborda o paciente. Como a disciplina é muito extensa, então, essa primeira parte, o objetivo é que você aprenda a ter uma noção. Que disciplina é essa? Como você pode entender um pouco a parte do sono, do estresse e dos outros itens? Porque, como você vai ver adiante, além de ser uma disciplina fantástica, ela envolve muitas partes. Então, é uma formação que precisa ser um pouco mais extensa para conseguir conciliar o seu conhecimento com a prática e modificar de uma melhor forma a vida do paciente. Os materiais utilizados. Então, são materiais da Harvard, que eu obtive através dos cursos. Isso aqui é a terceira edição do livro de Lifestyle Medicine. O James Rip, ele é um cardiologista com formação tanto no hospital de Massachusetts, quanto em Harvard. E ele que é um dos fundadores, digamos assim, se é que pode falar fundador dessa disciplina, mas do Lifestyle Medicine, tá? E a parte de evidência científica. Quais itens fazem parte, então, dessa disciplina? A nutrição. Lembrando, desde Hipócrates, há quanto tempo atrás, falava que nutrição é alimento é remédio, né? Quando fala em alimento é remédio, em momento nenhum, lembrando que é guiado pela evidência, né? Em ciência e evidência, eles pedem para retirar as medicações do paciente. Claro que se o paciente, ele tem uma adesão, de uma melhor nutrição, atividade física, melhora do sono, conexões sociais, suspende tabagismo, todas essas coisas, ele vai ter uma melhora de glicemia, de níveis de pressão arterial, vai ter redução de peso e, consequentemente, diminuição dos medicamentos e até suspensão. Mas isso deve ser sempre avaliado com muita cautela. Ao contrário do que alguns defendem, que tem que ser uma alimentação estritamente, sem produtos de, sem produtos, sem alimentos de origem animal, no Lifestyle Medicine não. Eles falam, olha, nós orientamos pelos estudos até o momento, que pode sim ter o consumo de carne animal, lembrando da individualidade de cada paciente, o que ele prefere, qual a realidade dele. Mas, tudo bem ter fonte de origem animal, desde que tenha com equilíbrio, tá? Sempre focando em maior consumo de vegetais, frutas, grãos e sementes. O que eles determinam de um Plant Based Foods. Sono. O sono não é mais só aquela pergunta de quantas horas você dormiu, considerando que se a pessoa tiver dormindo de 7, 8 horas, que é considerado adequado, ela, não, ok, você está com sono adequado. Pelo contrário, como é a qualidade desse sono? Chega no sono rei, não chega? É um sono superficial? Acorda durante a noite? Acorda por quê? O que está acontecendo? É um problema na hora de dormir, que fica muito exposto à tela por bastante tempo, acaba alterando o ritmo circadiano, melatonina? Ou não? Porque bebeu água demais e acabou que a bexiga ficou cheia e acordou pra urinar. Tem problema de próstata? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Tem alguma alteração mental? Tem algum medicamento? É fantástico. E por que o sono é tão importante? Porque os estudos mostram alguns itens que eu vou citar, mas tem inúmeros outros prejuízos da saúde. Dentro dele, prejuízo direto do sistema imune, elevação de pressão arterial e, uma das coisas mais visíveis e perceptíveis, irritabilidade e alteração de humor. Relacionamentos. Não é só se relacionar com as pessoas. É como você se relaciona e qual tipo de relacionamento que tem. É um tipo de relacionamento saudável? Uma conexão social que faz bem? Tem mais fatores positivos ou negativos? E a questão da resiliência. Resiliência, ela tem sido muito falada nos últimos tempos, até porque ela é extremamente importante. A resiliência é a capacidade de se adaptar à má sorte e se recobrar facilmente de eventos adversos. O que significa isso? Todos os indivíduos vão passar por dificuldades, por problemas, por imprevistos. A resiliência não é algo inato. A pessoa, ela nasce com isso. Claro que da mesma forma que existe uma pessoa que nasce com cabelo mais claro e outra mais escuro, tem o fator genético, da genética atuante. Algumas pessoas vão ter mais facilidade de serem resilientes do que outras, naturalmente. Entretanto, a resiliência é algo que pode ser aprendido. Pode ser através do estudo, através da prática. Qualquer indivíduo, ele pode ser resiliente. Então, o intuito é ensinar como ser resiliente. Atividade física. De longe, eu quero dar aulas de quais atividades físicas fazer, qual tipo de musculatura hipertrofiar. Esse não é o meu objetivo. Quando eu falo de atividade física, dentro do Lifestyle Medicine, entender a rotina do paciente, inserir algum tipo de atividade física na rotina dele e mostrar o que diferencia ter uma pessoa sedentária e uma não em relação à longevidade e outros itens que melhoram e muito, desde saúde mental até sono, até diminuição de irritabilidade, entre outros itens. E ressaltar que jardinagem, tai chi, yoga, que antes não eram vistos muito como uma real atividade física, os estudos mostram coisas maravilhosas, que tem sim uma atuação importante, melhorando várias liberações de hormônios benéficos, questão cardiovascular, respiratória, de itens, inclusive, como jardinagem. Uso e abuso de substâncias. Tem elevação de risco de neoplasia, que já é mais conhecido. E como estimular o comportamento positivo e sensação do tabagismo. Controle do estresse. Apesar da imagem estar mostrando a questão da meditação, não é só a meditação. Tem vários tipos de técnicas de relaxamento. O intuito é melhorar a produtividade do indivíduo e identificar respostas negativas com mais rapidez. Veja. A sociedade condiciona que o indivíduo, para ele ser bem-sucedido profissionalmente, ele tem que, desde pequenininho, saber tudo. Física, matemática. Quanto mais você fizer um doutorado ou uma especialização, você é considerado melhor e mais preparado. Mas nós não somos preparados emocionalmente. Nós não somos orientados a estudar nossas emoções, a estudar gatilhos emocionais. Por que alguma coisa faz com que você tenha mais raiva de uma hora para outra. Ou entender os sentimentos. E se eu não entendo o porquê eu faço as coisas, eu não consigo nem ser um profissional que eu gostaria, por mais títulos que eu tenho. Então, o importante é ter um equilíbrio. E para ter um equilíbrio, não só é a parte prática, mas é a parte teórica. Então, olhando para o indivíduo, você consegue ter esse equilíbrio maior para que ele consiga, desde uma maior produtividade na parte com o profissional, até ajudando a sociedade como um tudo. Como eu já mencionei, baseado em evidências sempre. Ela tem um cunho muito importante na parte preventiva. Se nós, profissionais de saúde, enquanto defensores da ciência, estivéssemos indo para o caminho certo, com tantos estudos maravilhosos, tantos medicamentos à disposição, por que que ano após ano e as projeções para daqui 20, 30 anos são assustadoras, tem um aumento de diabetes, hipertensão arterial, obesidade, todas as doenças crônicas não transmissíveis relacionadas diretamente ao estilo de vida. Então, tem a teoria, mas a prática está sendo muito desafiadora, porque está tendo um problema de comunicação, de passagem de informação e, principalmente, de adesão dos pacientes. Então, o Lifestyle Med surgiu para mostrar que existe, sim, uma forma de auxiliar os pacientes na adesão. E é real, funciona, é fantástico. Então, o intuito é, desde prevenir, para evitar que o paciente evolua com essas morbidades, a partir do momento que tem, tratar e até mesmo, em alguns quadros, reverter, substituindo comportamentos não saudáveis por outros positivos. Não orienta a suspender medicação, desde o início, como eu já mencionei, é sempre acompanhando, de acordo com exames laboratoriais, clínica, como que o paciente está e, se em algum momento for necessário suspender, excelente. Esse é o símbolo que eles usam no American College of Lifestyle Medicine. A base é americana, mas já tem agora na Europa e tem também latino-americana, e também já está se consolidando aqui no Brasil. Seis itens que eu mencionei, então, é aumentar a atividade física, desenvolver estratégias para controle de estresse, parte de nutrição, comportamentos saudáveis em relação à alimentação, formas e manutenções de relacionamentos, melhorar o sono e evitar o abuso de substâncias tóxicas. Já falei antes, então, o que nós estamos fazendo? Tem avanço da tecnologia da saúde, inúmeros de estudos, pesquisas, novos medicamentos, aumento do conhecimento, e era para estar dando tudo certo. Mas o resultado é piora da qualidade de vida, cada vez mais indivíduos sedentários, que consomem alimentos hipercalóricos e com baixa qualidade nutricional, aumento de doenças crônicas não transmissíveis. E só para dar um momento, assim, antes de continuar focando no estilo de vida, por que é tão falado que o tempo todo mostram números? Por que é tão assustadora a questão diabetes, obesidade e tudo mais? Olha, a projeção para 2030 é um aumento de 114% de diabetes. Pensar que diabetes tipo 2 está relacionado ao estilo de vida. Então, poderia não ter essa patologia, certo? E, por mais que o indivíduo não tenha uma complicação a curto prazo, ele vai ter alguma a longo prazo, por mais que ele tenha um controle muito bom da glicemia e tudo mais, ele tem um risco altíssimo de ter alteração visual, ficar cego, amputação de algum membro. Fora outros eventos, desde cardiovasculares, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico. Falência renal. Então, é uma coisa que é totalmente prevenível. Claro, obviamente que tem as exceções relacionadas a outras coisas no estilo de vida, mas eu estou falando das que são. E, para se ter uma ideia de quão grave é isso, então, um em cada brasileiro, um em cada quatro brasileiros, de acordo com uma pesquisa do IBGE, publicada 21 de outubro de 2020, isso eu retirei da Folha de São Paulo, está obeso. Então, de quatro pessoas, uma vai estar obeso. Claro, lembrando que o nível socioeconômico influencia diretamente no aparecimento de algumas doenças, então, às vezes, você pode ter contato em uma sociedade que tem uma condição financeira um pouco melhor e, às vezes, não vê tanta quantidade de pessoas com sobrepeso ou obesas, e no outro, com inferior, pessoas mais simples, com menos quantidade de dinheiro disponível, que vão ter uma maior quantidade, mais do que um em quatro. Isso é a média. Veja, em 2025, a estimativa é que 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo estejam acima do peso. Veja, no Brasil, tem cerca de 208, 209 milhões de habitantes. Então, 700 milhões de indivíduos com obesidade, quantas vezes a mais do que o país do Brasil, de obeso no mundo. E só no Brasil, essa doença, nos últimos 13 anos, aumentou quase 68%. E o Inca, em 2017, mostrou uma relação de neoplasia de câncer com obesidade. Então, cerca de 13 em cada 100 casos de câncer no Brasil são atribuídos ao sobrepeso e obesidade. Entre eles, tireoide, esôfago, adenocarcinoma, mama, no caso de mulheres, na pós-menopausa, rins, ovário, fígado e vesícula biliar, intestino, na parte de colo e reto. Bom, eu acredito que essa parte inicial foi suficiente para te mostrar a importância que nós precisamos de algo novo, de algo que possa realmente tentar uma nova abordagem com o paciente, porque o que está sendo feito não está dando muito certo. Claro, obviamente, que existem alguns pacientes que respondem ainda à questão do terrorismo, que eu vou falar mais para frente, que se você falar para ele, olha, se você não modificar o seu estilo de vida, você não vai ver seu neto crescer e fala de uma forma muito pesada, porque você pode falar isso de uma forma leve. A pessoa fica mais ansiosa, fica desesperada e acaba modificando. Entretanto, os estudos mostraram que isso, além de provocar uma adesão momentânea e às vezes a pessoa acabar por medo, por ansiedade, por coisas não resolvidas pessoais, depois de um tempo ela não consegue manter, porque essas mudanças foram bruscas de uma hora para outra, sem uma adesão verdadeira. Tem a questão também que muitas vezes ela até modifica e persiste, mas não é a maioria das pessoas que respondem assim. Tanto que se respondessem, nós não estaríamos com um aumento absurdo desses casos. Esse artigo é muito bacana, fala sobre o Lifestyle Medicine e explica que é uma disciplina que surgiu recentemente, com o intuito de abordar e fazer um controle de doenças crônicas, pensando desde na prevenção até no acompanhamento. E ela requer competências e habilidades específicas, em que vai abordar de forma múltipla o indivíduo, focando desde o sono, dieta, atividade física, comportamento, mudança de comportamento, controle de peso corporal, um tratamento específico que cause aderência no indivíduo, estresse, espiritualidade, corpo e mente, tabagismo e abuso de substância. Os dados, em N artigos vocês podem encontrar isso, mostrando indivíduos que fumam ou não, que pararam de fumar ou há mais de 12 meses, há mais de um ano ou há menos, que realizam atividade física, quanto tempo realizam, não, não realizam nenhuma, ou faz mais do que 150 minutos na semana, dependendo da intensidade, qual que é o score de dieta em relação a componentes, há alimentos saudáveis que faz consumo no dia, total de colesterol, nível pressórico e glicemia. Bom, já sabe que quanto mais saudável, mais qualidade de vida o paciente tem, menos comorbidades ele vai apresentar, certo? Tudo bem, beleza. Então, já deixei muito claro o objetivo dessa disciplina. E aí, por que que não poderia só envolver profissional da saúde ou só médico? Por que que é todo mundo? Hoje em dia, ou não hoje em dia, né, a ciência evoluiu tanto que tem muitas especialidades e para ter um sucesso terapêutico é fundamental que elas trabalhem entre si. O nutricionista junto com o médico, junto com o enfermeiro, junto com o fisioterapeuta, junto com o técnico de enfermagem, junto com o TO, com o fono, todo mundo junto. É extremamente importante. Vou dar um exemplo. Se você chega num ambiente hospitalar, numa unidade intensiva, eu preciso tanto de uma integração que se a pessoa responsável pela limpeza não limpou um leito, eu não consigo fazer o meu trabalho. Como outras pessoas também não conseguem, eu não consigo nem instalar um paciente. Então, todos nós precisamos, um dos outros, de forma positiva, para que as coisas evoluam. O trabalho em equipe é muito melhor, desde que todos estejam aptos, aptos não, na verdade, abertos, para trocarem informações, para respeitar o espaço um do outro e para se ajudarem em prol de uma coisa só, a melhora da saúde do paciente. Consequentemente, se o paciente tem uma melhora da saúde, todo mundo ganha. E para isso também, a sociedade precisa estar incluída. Se tem um nutricionista que faz um cardápio lindo para o paciente, orientando todo o consumo, entretanto, esse paciente não tem muito dinheiro para fazer aquelas compras, ele chega no supermercado, às vezes, nem informação, e os rótulos dos alimentos são confusos, eu não tenho uma atuação nem das indústrias alimentícias e nem do governo. Então, se eu envolvo a sociedade como um todo, como já aconteceu no Chile, no Uruguai, e agora já teve a determinação aqui no Brasil para que tenha uma alteração dos rótulos, com determinação das tarjas, o que tem mais gordura saturada, o que não, tudo isso já consegue melhorar e muito a sociedade como um todo. E qual que foi a sacada? Então, antes, o que era o caso? Então, todo mundo era visto como um N, as pessoas eram tratadas de uma forma igual. Então, chegava independente do paciente que fosse no consultório, o João, a Maria e o José, então, aferia o peso, ouvia a história, se tem comorbidade, se usa medicamento, se faz atividade física ou não, se tem algum transtorno mental, se tem algum problema, e pronto, faz o diagnóstico, orienta quais são as recomendações nutricionais ou quais são as recomendações do que ele tem que fazer, porque se ele não fizer, aí como que faz? Ele não vai melhorar a saúde dele e é isso. Então, chega uma pessoa que há anos possuiar, um exemplo, uma pessoa de 35 anos chegou no consultório, uma de 35. Quantos anos ela perdura aquele hábito que não é bom para ela? Em uma consulta, às vezes de 20, meia hora, ou uma hora, não sei, o que que geralmente era feito? Então, jogava um monte de informação para o paciente, ó, é isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque o guideline é direto e diz que saiu tal coisa, o senhor vai morrer, e é isso, jogava a informação e ele ia para casa sem ao menos saber por onde começar. E isso frustra o profissional de saúde na hora que esse paciente volta, que às vezes não conseguiu nada, ou às vezes até conseguiu tudo de uma hora para outra, mas isso não vai durar, né, na maioria dos casos, obviamente. Ou às vezes o paciente nem volta e desenvolve um transtorno de ansiedade pior ainda e fica com medo de procurar ajuda na área da saúde novamente. Qual que foi a sacada? Bom, eles entenderam o seguinte, a sociedade, ela é composta de indivíduos, mas, né, vários indivíduos, e vários indivíduos têm uma característica única, única. Eu não posso tratá-los todos iguais, porque eu estou esquecendo não só a parte genética, mas a parte de experiência, a parte de personalidade, características, visão de mundo, e tudo isso influencia muito a condição socioeconômica do paciente, qual é o trabalho atual, como são as conexões sociais, ele dorme, ele não dorme, o que ele toma de remédio, tudo isso influencia de uma forma única no paciente, tá? Então, a sacada do Lifestyle Medicine foi ok. Nós somos sim uma população, mas nós não somos uma população de pessoas iguais. Nós somos populações de vários indivíduos compostos na sua individualidade, né? Nós todos queremos ser respeitados pelo que nós somos como único, né? Um, mas às vezes é um desafio você olhar para o outro como ele sendo um, né? Como ele precisando de uma visão nas dificuldades, nas limitações dele, sem comparação, né? A questão de, não, mas, olha, a minha vizinha consiga, eu consigo também. Olha, a vizinha passou por outra questão do que a sua, cada pessoa tem um metabolismo diferente, tem uma vivência diferente, é tanta coisa que influencia, né? E aí, por que precisa de uma formação muito boa? Porque é uma desconstrução de vários itens que eram feitos ao longo dos anos. E da mesma forma que para qualquer especialidade, para qualquer área de atuação, precisa de muito estudo e muita prática para dar certo, o Lifestyle Medicine é a mesma coisa, tá? Não é só ter uma noção geral, ah, então eu vou começar. Não, e precisa de um acompanhamento a longo prazo. Porque fazer isso em uma consulta, não. E se todo paciente que tem uma doença crônica não transmissível, que quer ter uma melhora da qualidade de vida, ele é acompanhado em vários outros setores de forma contínua, esse é a mesma área. Na prática, e aí? Então, uma das coisas legais tem a parte do coach. Quando eu olho o significado da palavra coach, ela significa profissional que orienta e treina, né? Então, é um indivíduo que ele tem um conhecimento prático de uma arte ou de uma ciência e ele é determinado, ele é colocado como um perito, como um especialista mesmo. E é fundamental conhecer como ser esse coach, como passar essa informação e também que estágio de mudança que o paciente está. Tem uma coisa que se chama modelo transteórico. Então, ele mostra que todos nós, diante de algum desafio, diante de alguma mudança, nós estamos em algum estágio diferente. Tem o pré-contemplativo, que você tá lá, você olha, você sabe que aquilo seria interessante, mas você ainda não tem as ferramentas necessárias para modificar. Contemplativo, você já entende que está na hora de modificar, mas você não sabe nem por onde começar. Preparação, você já começa a fazer a organização para começar a mudar a ação. Já tem a mudança. E manutenção é um desafio, porque a pessoa empolga na ação, ai, nunca, começou a fazer atividade física, exercício, começou a comer melhor. Excelente ali, tá no gás, só que se ela não tem informação que eventualmente ela pode ter uma recaída, porque ela é um ser humano, não é um robô, e está tudo bem, né? Você está lá para ajudá-la e colocar orientações em que ela mesmo perceba gatilhos e coisas que fazem ela comer mal, comer coisas mais calóricas e todos esses itens. Então, tem sim a recaída. E quando tiver recaída, inicia o processo de mudança novamente. Então, estágio final em que você consegue solidificar bem com o paciente a mudança comportamental e incorporar na nova rotina dele. Como eu mencionei, pré-contemplativo, então, uma das primeiras perguntas quando faz para o paciente, como eu posso te ajudar, é fundamental que ele responde, prestar atenção no que ele respondeu. ou, às vezes, não só porque ele está lá, mas as respostas que ele dá quando começa a orientação, porque se, às vezes, você como profissional começa a orientar e o paciente já fala, hum, não consigo, não vai dar certo, não dou conta, é uma hora de empatia, acolhimento e não julgar. Parece frustrante, fala, não, mas como que eu não vou fazer nada? Não é nada. Na verdade, você vai acolher, você vai escutar o que o paciente vai falar e vai deixar com que ele esteja pronto. Às vezes, pede um exame nesse momento, faz orientações básicas, marca um retorno, porque nesse processo dele ir para casa e ter o retorno, ele vai começar a refletir. Porque se entra pela parte do convencimento do terrorismo, veja, ele não está pronto. Ele não está pronto. Ele já está assustado, ele já está com medo, frustrado. Se você entra pela parte do convencimento do terrorismo, o link, a conexão que vai fazer com o paciente, não é uma conexão que vai ser positiva, nem duradoura, e que vai agregar coisas para ele a longo prazo. Veja, o objetivo não é uma mudança de dois, três meses, porque se essas mudanças de dois, três meses, elas forem efetivas, todos aqueles dados enormes que eu mostrei para vocês de aumento de diabético, obeso e tudo mais, mais neoplasia, isso não estaria acontecendo, certo? Então, o objetivo é que essas mudanças, elas podem até começar mais lenta. O questionamento é, você prefere uma mudança de três meses efetiva ou uma mudança devagar, estruturada, mas que daqui cinco, dez anos, o paciente esteja fazendo tudo isso? É a curto ou longo prazo. A sociedade atual, ela estruturou uma forma do imediatismo, né? Tanto que é o fast food, relacionamentos rápidos, tudo é muito rápido. Velocidade, a tecnologia, a internet. Então, um pensamento muito acelerado, os resultados, muitas vezes, eles são exigidos de uma forma mais acelerada. Mas, se isso fosse realmente benéfico para a saúde, nós não teríamos esses números alarmantes e piores de saúde, né? E contemplativa. É aquele, eu sei que tem que mudar, mas... Então, entra na parte de entrevista motivacional. Que isso também é uma... São aulas à parte, mas só para ter uma ideia, uma das coisas que pode ajudar é questionar quais as coisas ou comportamentos ou programas prévios que te ajudaram no passado. Quais não te ajudaram no passado que você achou que não foi legal e que você poderia ter feito diferente. E mais do que isso, como eu posso te ajudar a decidir e tentar novamente? Em todo momento, de uma forma tranquila, jogar a responsabilidade para o paciente, mas mostrando que você está lá. Então, por exemplo, a capacidade de decisão é sempre do paciente. Então, estimular. Como você acha que poderia ser diferente? O que você acha que você consegue agora? Quais metas você acha que seriam possíveis nesse momento? Entretanto, não deu certo? Eu estou aqui para te ajudar. Como que vai compreender esse paciente? Então, rotina de trabalho, rotina domiciliar, dinâmica familiar, relacionamento, sono, estado social, estresse, alimentação e atividade física. Isso dá para fazer em uma consulta? Não. Por isso que é uma consulta a longo prazo. É você acompanhar o paciente. É aos poucos. E veja, a rotina de uma pessoa que é cadeirante, que às vezes trabalha meio período, e às vezes tem uma condição socioeconômica que consegue pagar as contas com tranquilidade, mas não consegue fazer uma compra do supermercado com alimentos mais in natura, pela questão, desde o hábito, até pela condição de não saber empregar a forma do dinheiro, a questão do estresse e de uso de medicação associada. Entre outro, que faz atividade física regularmente, mas gostaria de melhorar, come alimentos hipercalóricos e ultraprocessados, mas não é em tanta quantidade, tem relações sociais saudáveis, e mais do que isso, não só olha o momento, qual é a história de vida dessa pessoa? É totalmente diferente. Como ela responde ao estresse? O estresse é fantástico. Porque, muitas vezes, o estresse, ele, vamos supor, duas pessoas que sofreram um acidente de carro, uma, ok, as duas sobreviveram. Uma, ok, da que segue, uma tragédia, e a outra não consegue nunca mais dirigir. Por que que duas pessoas respondem totalmente diferente ao estresse? Já se sabe que a resposta ao estresse, ela não é só parte da experiência que o indivíduo passou, uma condição subjetiva, mas também está associada a um fator genético. Então, tudo isso é muito importante na hora de individualizar o tratamento. E aí, a parte que eu mencionei, em que é importante ter a parte teórica, estudar, e como passar isso para o paciente. Na hora que você vai passar isso para o paciente, vai fazer um acompanhamento, essa informação, você quer que seja em excesso a ponto de sufocá-lo? Ou você quer que ajude ele a se reerguer? Porque na maioria das vezes, a preocupação é mostrar que é, que sabe tanto, que quer tanto uma, uma conexão com o paciente, olha, eu estudei, eu sei exatamente o que tem que ser feito, que o paciente, ele fica sufocado, ele não dá conta, ele é um leigo. Naquele momento, uma, duas, três novas informações para ele já é suficiente. Está com medo, ele está cansado, porque até o momento, ele não conseguiu modificar o que ele queria, ele está estressado, por conta de questão do trabalho dele, ou da família, ou porque não tem dinheiro, ou porque a questão do dinheiro não é tanto, mas não gosta do trabalho, enfim, eu quero sufocar, ou eu quero reerguer meu paciente com informação? Acho que é uma das coisas mais importantes de se questionar, todas as vezes que tiver em uma consulta. E para mostrar como a questão da informação é fundamental e como passa a informação, o exemplo do Guia Alimentar para a População Brasileira, em que mostra a questão da regionalidade, que é importante individualizar, e como muitas vezes alimentos extremamente nutritivos, eles são simples, ao invés de colocar toda aquela coisa rebuscada, em que a pessoa mal tem acesso a muita coisa e orienta a comprar castanha, então é uma coisa complicada. Mais do que isso, se orienta apenas ler o Guia Alimentar, é muito difícil, porque para quem não está acostumado, não sabe nem por onde começa, não sabe às vezes nem pesquisar como achar. Agora, olha a diferença de fazer um print ou mostrar durante a consulta ou uma coisa impressa ou enviar por e-mail ou o que for, as sugestões de café da manhã, uma imagem dessa. Então, a informação entre, olha, tem um Guia Alimentar, você entra no Google e procura e já mostrar diretamente qual é a informação, isso modifica muito na adesão. E a maioria das pessoas não sabem a diferença, por mais que se fale bastante em alimentos in natura, processado, ultraprocessado, eles não sabem, eles não entendem que o in natura, de uma forma bem tranquila, falando de in natura, são alimentos mais naturais, sem aditivos, químicos, o processado pensar que é a transição para o ultraprocessado em relação à adição, e ultraprocessado são alimentos mais cítricos em sódios, em gordura saturada, em açúcar, entre outros itens, e que o intuito é sempre estimular maior consumo de alimentos in natura, processado, em detrimento do ultraprocessado. E para finalizar essa primeira parte de introdução, o maior objetivo é buscar equilíbrio e ter saúde mental, física, cada vez mais. E tem uma crença em que é simplesmente, ah, eu estou um pouquinho desequilibrado, vou aqui organizar umas coisas e rapidamente eu fico equilibrado e vai estar tudo certo. E não é tão simples assim, até porque nós não temos tanta informação assim pela formação que foi estimulada bem na parte profissional e racional mesmo. E aí, está tudo bem, pedir uma ajuda, ajudar o outro, ter uma ajuda. Nós não precisamos, e nós não somos autossuficientes, o ser humano precisa um do outro, e conexão social, desde que positiva, é uma coisa fantástica. Ela só traz coisas boas, não só para o indivíduo como um todo, mas para toda a sociedade. Bom, para contato, esse é meu e-mail, estou à disposição, e esse é meu Instagram. Segui para a próxima aula. Até mais.